Já fiz o curso de supervisor, sou formado em gestão de segurança privada, qual o próximo passo para me tornar supervisor? Nobre, aquilo que eu sempre falo, sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo, agora é espalhar currículo em todas as empresas esperando uma oportunidade, quando a oportunidade chegar, você vai estar preparado com um excelente currículo para pegar essa válvula. A pessoa que trabalha não deposita vale alimentação das extras, está certo? Bom dia, sou seu fã, show de bola, meu nobre. Olha só, toda empresa quando você faz uma extra, ela tem, deveria, tem que pagar o vale alimentação ali na sua extra, receber o vale alimentação a mais, toda a extra que você fizer. Porém, a gente esbarra nesse teria, nesse dever que ela teria de depositar no acordo coletivo, às vezes o sindicato fecha algo ali que não é interessante para a categoria e muitos vigilantes não participam lá na Assembleia Geral, aqueles ali que estão junto com o sindicato e formam tudo que ele mandar ali, vai e vota e aprova que você não precisa receber o vale alimentação. Então, para saber se está correto ou não, só mesmo você entrar em contato com o sindicato ele vai te falar, não, a empresa está errada, ela tem que depositar e aí você tem direito. Gostaria de saber o porquê a hora do vigilante intermitente é menor que a hora estabelecida pela convenção coletiva. Nobre, essa resposta aí tem que ser dada pelo sindicato, porque qualquer valor de hora de vigilante é fechado num acordo coletivo, então tem que entrar em contato com eles e identificar por que que um recebe mais do que o outro. Mestre, qual a diferença do vale alimentação para o vale refeição? Quem recebe qual? Nobre, o vale alimentação ele serve para você poder fazer compras, você pode ir no supermercado e fazer compras com ele. O vale refeição ele só serve, ou só deveria servir para você pagar no restaurante, para você almoçar, beleza? Agora, não tem uma lógica exata quem que recebe, tem lugar que paga vale alimentação, tem lugar que paga vale refeição e você vai depender do que foi fechado em acordo coletivo junto com a categoria representada pelo seu sindicato, então não tem uma lógica exata, uma lei que determina, é o sindicato que fecha isso aí junto com a categoria, ok? Bom dia máquina, como é baseado o valor do vale transporte? O meu é uma merreca mensal. Nobre, o vale transporte ele tem que ser o valor da passagem, tá? O correto é eles te darem um cartão de passagem que seja o suficiente para você ir e voltar, nem mais nem menos do que o suficiente para você passar o mês. Agora, se não está sendo o suficiente, está errado, tá? Tem que ser, a empresa ela é responsável pelo seu transporte, você não pode pagar do seu bolso. Se estiver passando disso, você tem que entrar em contato com o sindicato, aquela história toda, né? Eu sei que a gente não acredita em sindicato, mas eu tenho que passar o caminho legal que você tem que fazer, acionar o sindicato. Se o sindicato não der jeito, isso aí vai ser uma poupança para você receber no seu QRU na troca de plantão. Quem é responsável? Que chega ou que, acredito, deve ser o que sai, né? Nobre, vai depender do QRU. Existem infinitos tipos de QRU. O que aconteceu? Vai depender, né? O vigilante, ele não é a pessoa que vai resolver o QRU. Ele vai passar, ele vai identificar e vai passar para frente, né? Se você chegou no posto, tem um QRU lá, deu a hora do outro vigilante ir embora, ele vai te passar a situação, aconteceu isso, isso e isso. Fulano e ciclano já está sabendo, Beltrano já coloquei no livro de ocorrência. O importante é ele colocar no livro de ocorrência, ok? Ele pode ir embora. Depois disso aí, você vai tomar as providências, acionar quem ainda falta se acionado ou aguardar o retorno daqueles que foram acionados. Não tem necessidade do vigilante ficar. Agora, como eu disse, depende do QRU. Se for um QRU que ele cometeu, ele tem que ficar. Do quê? Quais são realmente necessários saber fluentemente? Nobre, lá no site vigilanteqap.com.br, eu separei lá os códigos mais utilizados, ok? Então, entra lá, porque senão eu vou ficar aqui, QAP, QRV, QTC, eu vou ficar falando um monte de código aqui. Você não vai entender nada, esses stories vão embora, mas vai lá, pega o material, é gratuito para você. Vigilanteqap.com.br. Trabalho em área portuária, controlo fila de caminhão, puxo placa, você acha certo? Com certeza, Nobre, eu acho certo e sou grato por isso. Já pensou se tirasse você e colocasse ali um controlador de acesso, você ia perder a sua vaga de emprego. Lembre-se sempre disso, o vigilante, ele faz o controle de acesso. Não sei porquê, tem gente que acha que o vigilante, ele só tem que ficar parado no posto, olhando o movimento. Não, o vigilante, ele faz o controle de acesso. Se o controle de acesso, ele é rigoroso, tem um procedimento pesado, aí sim que o vigilante tem que fazer o controle de acesso. Então, se você faz tudo isso aí, você faz esse controle de acesso, ainda bem que não colocaram um controlador de acesso. Eles entendem ali que precisa de um vigilante, precisa de uma pessoa mais firme, alguém que imponha mais respeito para poder fazer esse controle. Por isso que você está lá. Então, eu acho certo e a graça que eu queria fazer uma extensão, a empresa pode me dar uma ajuda de custo? Pode, Nobre. A empresa pode o que ela quiser para te ajudar. Ela pode até te dar o custo de graça, ela pode até te dar todas as extensões. O negócio é ela querer fazer isso, obrigação nenhuma. É um dia. A CNV vem em formato de cartão ou em papel mesmo para imprimir? Pode depender da empresa, né? Tem empresa que vai tirar para você, empresa que você esteja trabalhando, que ela vai imprimir no papel cartão, ok? Se você tirar pela escola de formação de vigilante, eles vão te entregar o PDF, um arquivo. Aí você pode levar na gráfica e imprimir, tanto em papel, como em cartão PVC também. Aí fica seu... Eu faço para saber qual empresa está concorrendo o pregão, qual site, quem ganhou o Nobre. Isso aí passa da minha fonte de conhecimento, esse negócio de pregão, isso aí é parte comercial. Eu acredito que você não vai ter acesso a esse tipo de informação, informação sigilosa, né? As pessoas vão estar concorrendo ali e elas não têm acesso à planilha um do outro. Alguma coisa eu sei, né? Elas não têm acesso à planilha um do outro. Não sei se você vai ter acesso a todos que estão participando, visto que é um pregão eletrônico onde você apresenta ali a sua proposta, né? O seu preço. Agora, saber quem está concorrendo fica difícil. O especial pediu para entrar no posto, acionei a supervisão e anotei no livro. Colegas dizem que fiz errado. Não, vai depender do posto, né? Se o seu posto é um banco, você fez certo, né? Ele se identificou, você liberou. Se o seu posto é uma fábrica, está fechada, só tem os vigilantes ali, ele não pode entrar, tá? Para entrar só mesmo ali com um mandado judicial, ou se ele tiver em perseguição ali, tem um fragante de delito, o cara pulou lá dentro, lá, e sim, ele está em ocorrência ali, em fragante, para deter o bandido ali, que ele tem a permissão de entrar. Fora isso, só com o mandado judicial. Então, vai depender do posto, Tenópolis. Você só simplesmente falou que entrou no posto. O que eu te falei, se for um banco, normal, ele tem o direito de entrar no banco armado desde que se identifique. Agora, se for numa empresa privada, fechada, não, não pode entrar simplesmente dando carteirada, não. Tem que ter mandado judicial ou da forma que... O policial penal que atua por meio de seletivo, não é concursado, pode ter acesso em agência bancária? Acredito que você está querendo saber se ele pode entrar armado, né, Nobre? Nobre, vai depender da agência, tá? Tem lei que sim autoriza a entrada de policial, tá? Mesmo estando na paisana, o policial se identificando, ele pode entrar dentro da agência bancária. Isso aí está garantido por lei. Agora, o policial penal não tem uma lei, né, para isso, porque o policial penal, ele tem a sua atuação de policial penal dentro do presídio. Ele não exerce aquele policiamento para a população externamente, tá? Então, isso aí vai depender muito da agência. A maioria, eu acredito que não vai permitir que o agente penitenciário entre, a gente não, a policial penal, que agora mudou o nome, né, policial penal, entre dentro de agência a paisana, seja efetivo ou pro... O VSPP é a única categoria que pode trabalhar paisana ou somente uniformizado social. O VSPP, Vigilante Segurança Pessoal Privada, ele sim, é o único que pode trabalhar paisana. Ele não necessariamente tem que ser uniformizado com um terno, roupa social. Geralmente, o Segurança Pessoal Privada, o indicado é que ele se vista como VIP, para ele passar despercebido, não saber que aquele cara do lado ali é um segurança pessoal. Esse é o indicado, né? Senão fica muito característico que ele é o segurança, então fica fácil do criminoso tomar uma ação. Então, ele usa, não necessariamente tem que ser terno, gravata ou roupa social, tá? Ele pode estar trabalhando a paisana. Estou no plantão noturno, a empresa quer pagar meu adicional noturno só depois de 60 dias, mas é certo? Não, tá errado. A empresa tem que te pagar todo mês no seu salário ali o adicional noturno referente ao mês anterior que você trabalhou. Esse negócio de 60 dias depois, se a invenção dessa empresa está fazendo errado, é contra a lei trabalhista. Se você trabalhou, você já tem que receber o seu adicional noturno. Tá errado isso aí, né? Tem os meios que você pode, né, estar se respaldando a isso, é procurar o sindicato. Se o sindicato não resolver, pode procurar um advogado trabalhista. Enfim, se eles vão te pagar 60 dias depois, então você certifica que eles estão te pagando o valor retroativo também, né? Se você, ah, não vou entrar na justiça, perder meu emprego, entendo você, mas eles têm que te pagar esse valor. E não pode você trabalhar 60 dias de graça e começar a contar depois de 60 dias. Tem que pagar o valor retroativo. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri